Chama pai, cadê Teresa? Se assustou, foi? Minha gente, que segunda-feira preguiçosa é essa? Olha, ontem à noite, eu sou assim, ó, quando eu vou gravar, na noite anterior, antes de me deitar, eu já separo, né, alguns áudios e tudo, e ontem eu separei, acho que uns 20 e 30. Se eu gravei dois, foi um. Tá uma segunda-feira preguiçosa, 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 hoje o sol tá de rachar, sol muito quente, muito quente, daqui a pouco eu vou ter que tirar umas acerolas ali, gente, porque é muito desperdício, é muito desperdício de acerola, vou mostrar pra vocês, meus amores, eita, e quando acabar a gente vai sentir falta. Eu já tirei uma pequena remessa, ah, hum, pera que eu tava comendo, eita, que isso, na minha boca, hein, aí eu não tava chupando nada, eu tava almoçando, aí eu já tirei uma remessa, semana passada, congelei, tá na geladeira, aí eu vou tirar mais, mais tarde, pra congelar, né, gente, que logo, logo acaba essa acerola. E vamos aproveitar enquanto tem, né, que isso aqui é caro na cidade grande, ui, eu que sei. E olha aí, meus amores, ó, como falado, ó, olha, tem muita, minha gente, ó, tem muita, muita, eita, tem muita acerola, e mais tarde eu vou tirar mais uma remessa de acerola, pra mim congelar, meus amores, ó, pra mim congelar, que é no quintal de casa mesmo, viu, gente, pra mim congelar, que só Jesus, olha, eita, olha o chão, gente, olha o chão, as do chão eu não vou pegar, eu não sei se passou o bicho, olha aí a cheiro verde, ó, que a gente plantou, pezinho de cheiro verde, a cachorra Juma veio, deitou em cima, destruiu o quarto, gente, era pra ficar bonitinho, mas a terrorista, afogada, não, solta Juma, solta Juma, vou soltar esse cão, até parece que vou soltar, gente, olha que coisa gostosa, olha isso, minha gente, olha isso, ó, vou arrancar logo essas quatro aqui, já pra mim colocar na tapué, na verdade eu vou pegar uma tapué ali já pra mim arrancar as acerolas, aí o pé de cheiro verde, foi essa bonitona ali, né, Juma, ei, surdina, ela não olha, que ela tá com raiva, ela é piaça, vai, então, ó, aqui, agora tu olhou, né, não aceita, ela tá com raiva, ela tá com raiva, que eu briguei com ela, mas enfim, meus amores, é isso, bom começo de semana pra todos nós, que eu tô com a coragem, eu vou ter que tirar milho seco, pra levar pro outro centro, pra minha sogra dar pras galinhas, aqui em casa, eu não crio galinha ainda, bicho é gás, viu, gente, olha, eu entendo ali em Daci, em Daci tá investindo em muitos bichos, eu não sei se eu teria paciência, mas, né, é sobre isso, beijo e vamos de acerola, você quer? Vamos comprar na feira também, tchau!